Olha, dessa manhã de segunda-feira nós estamos aqui em frente, isso mesmo, em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacajus porque na última sexta-feira o sindicato reuniu toda a sua diretoria e eu acho que é justamente isso que nós iremos conversar agora porque a situação é muito delicada, a situação requer muita atenção, né Silval? Bom dia. Bom dia Chico Neto, bom dia telespectador da TV Liberdade, bom dia a todos os agricultores e agricultoras, o povo pacajuense, o povo em geral. Chico Neto, a situação é delicada, né, e diante do decreto, novo decreto do governador, né, que do dia 3 ao dia 21, permaneceria todos fechados. Lockdown em todo o estado. Lockdown em todo o estado, Pacajus, então na semana passada nós tivemos alguns atendimentos extras, aquelas prioridades, mas hoje, segunda-feira, você entrou em contato com a gente e eu tive que vir aqui para poder dar esse esclarecimento porque o sindicato hoje está fechado total, mas nós estamos com um atendimento à distância, tá certo? Estamos com um funcionário trabalhando em casa, alguns diretores também trabalhando em casa, por algumas situações necessárias, né, que eles há o atendimento do auxílio doença, uma aposentadoria que está em exigência, alguma pessoa que está completando o ano. Então nós pedimos a você, a trabalhador rural, trabalhadora rural, agricultor e agricultora, associado do sindicato, você, qualquer dúvida, você liga no 334-800-555, no WhatsApp, não é o telefone, que o telefone vai tocar e ninguém vai atender. Você manda mensagem pelo WhatsApp, vai ter uma pessoa atendendo, tá certo? Direcionando as reivindicações, né, do serviço necessário, que é de excrema necessidade, e aí ela vai estar direcionando para realmente quem é cabível a resolver. A questão de uma DAP que tem que ser feita de emergência, da entrada no auxílio doença, na aposentadoria que a pessoa está completando, a pessoa passa a contar, uma pensão por morte. Então nós pedimos a cada um e a cada um que está nos assistindo que acione o WhatsApp do sindicato, o 334-800-555, que aí a pessoa vai estar atendendo e vai estar direcionando para a pessoa realmente responsável para resolver o problema. Questão da mensalidade, só está recebendo nas delegacias sindicais, nas coordenações sindicais, nas comunidades, e o sindicato até o dia 21 não está recebendo a mensalidade, porque está de porta fechada. Se o decreto se estender, a partir do dia 22 nós vamos estar dando nova informação, como é que vai proceder a partir do dia 22 sobre essa questão da mensalidade. O atendimento do doutor Miguel na clínica aqui vizinho, não precisa a pessoa pegar a ficha aqui no sindicato, se direciona até a clínica com a carteirinha do sindicato, está certo? E a atendente vai atender de acordo com a necessidade do cliente, está certo? Acho que é importante, inclusive até, ao se preparar para, digamos, colher essa entrevista, nós nos deparamos de três a quatro pessoas perguntando como é que eu faço para pagar, como é que eu faço para pagar, é justamente isso. O Sival está esclarecendo, até mesmo a questão da mensalidade, é importante mencionar, porque muita gente às vezes não sabe, pensa que pode vir no sindicato e pagar, e não é bem assim, né? Pois é, então nós estamos pedindo até porque tem aquela questão da demora, né? A demora para direcionar o seu pagamento e por conta, nós não podemos abrir, eu quero que vocês entendam, mas também na próxima semana, a partir do dia 22, eu acredito que já esteja voltando ao normal. Se não voltar ao normal, nós criamos estatística, né? Dias em dias e meios, para que o associado esteja pondo sua mensalidade do sindicato em dias. Pedimos muito, né, ao nosso agricultor, a nossa agricultora, que neste momento de isolamento, neste momento de... que está sendo pedido para que as pessoas tenham muito cuidado, muita precaução, não esqueçam de usar máscara, não esqueçam do álcool gel. Se aonde você for, tenha muito cuidado nessa questão, porque é um momento de muita preocupação, muitas pessoas aí nós estamos vendo, né, sobre a situação. E em relação aos boletos garantia safra, as pessoas que ainda não receberam o boleto garantia safra, ligue no... use o WhatsApp do sindicato, que a pessoa vai estar vendo quem é realmente que está com o seu boleto, onde é que vai estar o seu boleto, para você poder receber. Qualquer informação, entre o contato... O canal é esse, né? O contato é esse e com certeza a pessoa vai estar, mas a gente pede que seja de sete a meio dia, viu, Chico Neto? Porque devido, né, o tempo nesse período e aí nós vamos estar atendendo à distância, criando tudo que for necessário para que o nosso trabalhador e o trabalhador não fiquem desassistidos, e com certeza pedir adeus para que esse sucesso o mais rápido possível. É o que nós torcemos também, a similitude, mesmo com todos esses esclarecimentos, se vão, a direção do sindicato já colocou esse comunicado, informamos, né, informativo, ou melhor, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacas, que, obedecendo ao último decreto estadual, de 13 a 21 de março estaremos com o nosso serviço suspenso, atendendo apenas remotamente por agendamento de extrema emergência. Quer dizer, isso aí já é um comunicado muito importante, porque, acima de tudo, além da fala do presidente, temos também o comunicado que está aqui, digamos, olha só, aqui, no meio, e com certeza eu acho que esse é o trabalho que tem que ser feito, é esclarecer e, acima de tudo, orientar os trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, que estão, por acaso, precisarem de algum serviço aqui desse sindicato, né, senhor? Pois é, Chico, né, nós pedimos aos agricultores, né, nesse período agora do inverno, que não desperdiça as chuvas que estão caindo, faça suas plantas, tá certo? Aqueles que já aradaram, quem não aradou, procure fazer a ficha na Secretaria de Agricultura, procure a Secretaria, ou então entre em contato com alguém responsável dessa pasta para que o seu terreno seja aradado. E nós estamos no período do inverno, hoje é 15 de janeiro, de março, né, 15 de março, já estamos dois meses e meio de inverno, que o nosso inverno começa em janeiro. E aí, já está molhado. Nada, aproveite, né, esse momento do campo, é um momento mais tranquilo, é um momento que mais reservado, né, e com certeza vai dar tudo certo, vamos ter uma boa safra, que Deus abençoe a cada um de vocês, e com certeza dias melhores virão em nome de Jesus. Boa semana, presidente. Também, Chico Neto, agradeço a vocês, agradeço toda a imprensa, um abraço especial para o nosso companheiro amigo Alex Montenegro, e todos que fazem a grande, né, o meio de comunicação do nosso município de Pacajus, vocês são muito importantes nesse meio das informações. Muito obrigado. Ok, está aí a fala do presidente Simval Filho, eu acho que é importante, né, nesse momento esclarecer, como eu já bem falei, assuntos referentes a esse sindicato, para que o agricultor, a agricultura, né, possa ficar muito bem orientado daquilo que pode e o que não pode, devido ao decreto estadual do governador Camilo Santana. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.